Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou a Karina Simões e hoje eu estou num lugar secreto aqui em São Paulo para mostrar para vocês o maior lançamento da Honda para 2020. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Vocês estão vendo que esse scooter aqui é muito parecido com o X-ADV, mas ele é o Honda ADV. Uma opção inspirada no scooter off-road da Honda, mas com motor de 150 cilindradas, que o faz mais democrático para muitos bolsos. Eu tenho certeza que esse scooter aqui vai ser um sucesso. Está chegando aí, começando a ser faturado hoje, dia 26 de novembro, e pode ser um presente de Natal para muita gente. Vamos conhecer essa novidade da Honda, que eu estou louca para acelerar. Bom, o que chama a atenção primeiro nesse scooter é o visual, né? Ele tem um visual bem invocado, inspirado na sua irmã maior. Toda a iluminação é em LED, tanto a parte dianteira quanto a parte traseira. O painel é todo digital, em blackout e traz novas informações, como por exemplo, indicador de troca de óleo, indicador do nível da bateria e um consumo instantâneo. Segundo a Honda, eles fizeram uma medição com o Instituto Mauá, e ele faz cerca de 34 km por litro a 80 km por hora e chegou nos 50,9 km por litro em ciclo urbano. É um baita consumo que se você colocar na ponta do lápis aí, andando bem na manhinha, dá para você rodar aí uns 400 km com esse tanque que tem capacidade para 8 litros. O motor é o mesmo do PCX, mas com algumas alterações, para que ele tenha uma melhor entrega de torque em regimes baixos e médios. Aqui ele entrega 13,2 cv e 1,38 kgfm de torque. Além disso, ele é equipado com câmbio CVT, que a gente já conhece, é só acelerar e frear, e tem diversas tecnologias para quem faz o uso desse scooter. Por exemplo, a chave dele é de presença, então é só colocar no bolso, se aproximar, ligar, e depois que você desce da moto, desliga, sai com a chave no bolso, não tem que ficar pensando, cadê minha chave, onde que eu vou colocar minha chave. Vou até sentar no scooter aqui para vocês entenderem, porque eu também estou cansada, quero ficar mais confortável, enquanto eu não posso andar, já vou ficar sentada nela. Aqui do meu lado esquerdo, tem um porta-tré com porta-objetos, e aqui também tem uma tomada 12 volts, que eu posso plugar o meu celular, para carregar em uma tomadinha USB. Além disso, ele tem o idling stop, que a gente já conhece há muito tempo do PCX, que é o start-stop dos carros. Quando a roda traseira está parada por 3 segundos, ele desliga o motor. Depois é só acionar o acelerador novamente, o motor liga e você vai embora. Esse sistema ajuda a economizar combustível. Algo que muita gente me pergunta é com relação à altura. Ela está no cavalete aqui, dessa forma vocês podem perceber a distância com relação ao solo. Ela é uma moto mais alta, tem 16,5 cm de altura, o que é ótimo para a proposta dessa moto, que é uma proposta mais off-road. Mas quando a gente, vou tirar ela do cavalete, pronto. Eu tenho 1,70 e consigo colocar o pé no chão de uma maneira muito tranquila. Mesmo com essa suspensão dela toda preparada, se você tem aí mais ou menos a minha estatura, você não vai ficar procurando o chão, porque ela oferece um bom apoio. Um grande destaque do Honda DV vai para a suspensão. Aqui na frente, a suspensão é telescópica, com curso de 130 mm. Se a gente for dar uma olhada aí no que temos no mercado em scooter, a suspensão varia ali dos 100, 110 mm. Então, é uma suspensão muito melhor que vai te atender se você quiser fazer um off-road com essa moto. E aqui na traseira, temos amortecedores duplos a gás. Olha que legal! Então, isso é algo que a gente também não encontra nos scooters. O curso aqui é de 120 mm. Falando um pouco em freios, aqui a gente tem um disco de 240 mm com cáliper de pistão duplo com ABS aqui na roda dianteira. Já aqui na traseira, o disco é de 220 mm com cáliper de único pistão e não tem o ABS. A gente sabe que para o off-road é indicado desligar o ABS para que a roda traseira dê aquela derrapada. Aqui ela já vem com o ABS só na dianteira. Um outro destaque vai para os pneus. Esse scooter usa pneus mistos. Metzeler, que são pneus Pirelli, nas medidas 180 na dianteira, aro 14. E aqui na traseira, aro 13, 130, 70. Para a comodidade de quem está pilotando, a bolha é ajustável. E o que não pode faltar no scooter é o espaço sob o assento. Aqui tem capacidade para 27 litros, cabe um capacete fechado aqui e ainda tem mais um espacinho para você guardar suas compras. O acionamento para o tanque de combustível fica aqui no meio. O legal é que ela tem essa pegada da gente montar nela mesmo como se fosse uma moto, né? Ela não tem aquele assoalho plano. Vem em duas cores, essa vermelha e uma branca perolizada. Eu vou chutar um preço aqui porque a Honda não me falou. Eu acho que ela vai chegar na casa dos 17 mil reais. Se realmente ela vier nesse preço, pensando que o PCX está aí na faixa dos 13, 14 mil reais, eu acho que ela vai arregaçar de vender. Eu, inclusive, já estou querendo uma, mas eu vou colocar o preço em lettering correto aqui, ó, aqui embaixo e você vai poder conferir. Beleza? Bom, eu curti muito o novo Honda ADV. Eu acho que muita gente também vai gostar. Eu já queria ligar ela e sair andando, mas a Honda vai me matar se eu fizer isso. Vamos esperar um pouquinho até eu fazer um test-ride nessa moto. E aí eu volto aqui para contar para vocês o que eu achei dela. Beleza? Se você curtiu essa rápida apresentação do Honda ADV, deixa seu like aí e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!